Uma luz lá do céu iluminou, me clareou, me deixou em pé. Uma luz lá do céu iluminou, me clareou, me deixou em pé. Hoje eu caminho firme e forte, me abri todas as portas porque eu tenho fé. Hoje eu caminho firme e forte, me abri todas as portas porque eu tenho fé. Pessoal, vim aqui pedir a colaboração de todos, meu abenço, os mais velhos, os mais novos. Saravá pra quem é de Saravá, Mucuíu pra quem é de Mucuíu, salve o povo do Candomblé, salve o povo da Umbanda, salve o povo do Santo, salve o povo do Axé. Pessoal, vim aqui pedir humildemente a todos vocês uma colaboração de qualquer quantia, terreiro, tenda de Umbanda, Cabocla Jandaia, lá de Guarulhos, da Mãe Simone, pegou fogo. E eles perderam tudo, 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 qualquer quantia que você enviar de Pix, qualquer colaboração que você tiver, de imagens, pertences de terreiro, eles estão aceitando. Eles precisam recomeçar e eles precisam batalhar em prol da reconstrução do seu terreiro. Então eu conto com a ajuda de todos os amigos do Axé, todo o meu povo da Batucada, amigos do Axé, pra compartilhar, pra fazer os seus vídeos, pra... E eu vou deixar abaixo desse vídeo aqui, os dados da vaquinha, tá rolando uma vaquinha virtual, tá? E quem quiser a parte, colaborar com alguma coisa também, algum item que não possa dar dinheiro, mas qualquer item é válido nesse momento. É hora de nos unirmos, é hora de ajudarmos. Pra quem não conhece a Mãe Simone, a Mãe Simone é uma dirigente muito especial, já toquei na casa dela algumas vezes. E ela tem um trabalho social maravilhoso também, de ajuda humanitária, ajuda aos pobres, né? E infelizmente aconteceu esse terrível acidente, mas eu tenho fé em Deus, todas as entidades, nosso Pai Oxalá e todos os guias de luzes, que ela vai conseguir reconstruir o seu terreiro. E a gente conta com a colaboração, com a força de todos os irmãos umbandistas e grandomblesistas. Axé, muita força, Mãe Simone. Tamo junto aí.